Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Será seu caveirinha? Será, será? Será eixo do lodo? Será, será? Será seus sete capas? Será, será? Mas olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Será seu caveirinha? Será, será? Será eixo do lodo? Será, será? Será eixo farrapo? Será, será? Será, será o tranca-rua? Será, será? Será o seu caveira? Será, será? Ei, olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, Será sete cruzas? Será, será? Será seu tiriri? Será, será? Será seu marabô? Será, será? Será o lodo? Será, será? Olha quem tá lá no portão, de saia vermelha, de pé no chão, olha lá! Será, será? Será Maria Padilha? Será, será? Será Maria Mulambo? Será, será? Será a ciganinha? Será, será? Ei, olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá! Será o seu caveira? Será, será? Será sete cruzilhadas? Será, será? Será, será? Será seu tiriri? Será, será? Será seus sete capas? Será, será? Será o eixo? Será, será? Será a pomba gira? Será, será? Ei!